Ilumina Viva, vem cada segundo Viva o seu mundo Abra os olhos pra sonhar E diga sim pra sua vida Sinta a energia Abra os olhos pra sonhar Viva, vem cada segundo Viva o seu mundo Abra os olhos pra sonhar E diga sim pra sua vida Sinta a energia